Música Rubens Pereira Munhoz, curitibano que nasceu em 1899, desde a infância queria voar. Atleta na adolescência, considerava aviação a mais desafiante modalidade esportiva. Prestou serviço militar no Rio de Janeiro, onde aprendeu mecânica de aviões e teve suas primeiras aulas de voo. Voltando a Curitiba, depois de muitos anos de trabalho e tentativas, conseguiu com os amigos Miguel Blase e Filinto Aizembar, em janeiro de 1932, inaugurar o Aeroclube do Paraná, o segundo mais antigo do Brasil. Graças ao reconhecimento público do Aeroclube e a seu pedido em 1936, Curitiba pôde ver um gigantesco dirigível sobrevoar a cidade, sendo vacinado pela multidão que saiu às ruas para observar. Rubens Munhoz, um sonhador e realizador paranaense. Curitiba pôde ver um gigante.